Quintino D-D-D-D-D-D-D-D-Designer Referência em Qualidade Hey, meus queridos? Demais Alex E pra começar o final de semana, no estágio vou ter que tá chique e bacana Ford, Ford, se não tô de lacoche, não sei se vou usar um lacinho ou campana Com o rodilho estampando no pinto, a próxima atenção é o que te impressiona E pra começar o live, um monte de rote, que essa tua igreja tá debaixo da cama Se eu tô de quadre, ela se abre, não tem credo, mas tá na comigo Tá no meu bem que só come o jaca com o rei Veio contra o vitalista, no cordeiro que mantém o ofenso Na zona leste de polo do grito, na semeada tipo Bagdad No cenário de guerra, Ford, labirinto De cordeiro que mantém o ofenso, na zona leste de polo do grito Que na semeada tipo Bagdad no cenário de guerra, Ford, labirinto Não adianta, não tem como Pro DJ Lucas Henrique, pro rato O time da mídia toda Sabe que antes de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu papo então Tô alacê, desalê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Com papel e faz assim Pele vele 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 Já tô facê, tô facê Cair no meu pacote Ficar no meu pacote Ficar no meu pacote Só pra sempre me dô, Junior Trudo no meu papinho Me cheiro Carro o bagulho, fan Vien prosperity Me importa vítPM Me importa só pra vítPM Me tensionar озâncio o curríncio No tonelão Com a felicidade Só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de deixar Não adianta não tem como, é o DJ Lucas Henrique, porra Te manda a mídia toda Se for copiar, não para de cavagar Alopeira, não para de cavagar Alopeira, não para de cavagar Alopeira, não para de cavagar Ela vem dilisando, gostoso Vai 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 dilisando, gostoso